Luffy atualmente alcançou novos patamares de poder com seu despertar e sua nova forma Gear 5, porém, esse está muito longe de ser o seu poder final. Luffy se tornará literalmente um monstro, com despertar total de sua Akuma no Mi de Nika. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e o Luffy, apesar de estar mais forte que nunca, ainda tem um poder gigantesco pra despertar. Porém, esse será o seu power-up final, o último poder que Luffy irá desbloquear na história. Um poder tão forte quanto o seu like. Mas não vamos tão longe assim, o like continua sendo o maior poder de todos, então eu peço pra você deixar o seu like nesse vídeo e dar essa força gigantesca. E com isso então, vamos agora para o último power-up do Luffy. Os poderes do Luffy já mudaram muito ao longo da história. No começo, ele apenas podia se esticar e se inflar, o que é normal seguindo a lógica que sua fruta era a Akuma no Mi da Borracha. Mas logo depois, Luffy foi capaz de aumentar sua corrente sanguínea, ficando mais forte e veloz com seu Gear 2. Ele foi também capaz de se transformar em uma nova forma totalmente diferente, como a Bond Man e a Snake Man. Luffy ainda também conseguiu criar fogo de sua mão com seu soco e finalmente despertou sua fruta, se transformando literalmente em um deus. O deus do Sol Nika. E apesar de tudo isso, da mudança gigantesca das habilidades que Luffy tinha no início para que ele tenha agora, esse poder ainda não é sua força final. Um dos motivos que me faz sempre continuar lendo e relendo One Piece são os inúmeros detalhes deixados para trás que podem nos revelar alguma informação do futuro da obra. O Oda adora deixar dicas para quando realmente acontecer, você olhar para trás e perceber que sempre esteve ali. E isso é simplesmente incrível e nos permite descobrir o futuro da obra, antes que realmente aconteça. Um exemplo que eu quero mostrar para vocês aconteceu no Coliseu Corrida no Arco de Dressosa. No capítulo 704, alguns participantes do Coliseu, ao ouvirem o nome do Luffy, disseram que ouviram rumores de que Luffy era um gigante de 8 metros de altura. E ao ver essa cena pela primeira vez, eu levei mais como uma piada, de como a imagem de um pirata pode ser distorcida de acordo com as informações que são espalhadas sobre ele. Porém, no capítulo 1045, vemos essa fala se tornando realidade, e Luffy realmente se torna um gigante de mais de 8 metros de altura. E que realmente foi o plano do Oda fazer o Luffy gigante, já que quando olhamos para os capítulos especiais Road to Left Tail, vemos lá um esboço escrito Luffy Gigante. Ou seja, o Oda planejou isso. Esse é um exemplo claro de como o Oda usa pequenos detalhes com mensagens nas entrelinhas, que muitas vezes pode ser confundido com piadas, mas que na verdade é um prenúncio. E sabe o que é ainda mais interessante? Esse não foi o único rumor espalhado sobre o Luffy. Depois que o Luffy realizou o prenúncio em um ano, se tornando um gigante, um novo boato começou a circular sobre ele. E podemos ver isso com alguns membros inferiores dos piratas do ruivo no navio do Shanks. Eles comentam que ouviram falar que Luffy é um monstro macaco totalmente incontrolável. E isso é muito interessante porque nos mostra que realmente tem algo a mais ainda por ver. A forma final do Luffy será literalmente a de um macaco. A primeira prova que temos disso é obviamente o seu nome, Monkey, que significa macaco em inglês. O que é algo bem específico e eu duvido que o Oda teria colocado o nome Monkey no protagonista sem nenhum objetivo. Também o Oda confirmou que Luffy seria um macaco se ele fosse um animal. Mas já agora, a segunda prova é a conexão inegável entre Luffy e Sun Wukong. Sun Wukong é um personagem do romance Journey to the West, uma história muito famosa na China e no Oriente. Sun Wukong é um macaco que, em busca de novas aventuras e poderes, decide se aventurar pelo mundo. Ele então treina com outros macacos antes de partir em sua jornada, o que cria um pequeno paralelo com Luffy e sua vida antes de querer se tornar um pirata. Mas as coisas começam a ficarem cada vez mais parecidas, porque Sun Wukong, indo até o céu e se aproximando do sol, come uma fruta rara e proibida que lhe dá a imortalidade. Assim como também, Luffy comeu sua kumanomi. A personalidade dos dois também são parecidas. Sun Wukong é muito gentil e também é extremamente descuidado, sempre ansioso para ficar mais forte e lutar. Basicamente, ele apenas quer se divertir. Sentindo que nada pode detê-lo, ele causa estragos com os deuses, que parecem não conseguir detê-lo. O que já cria outro paralelo com Luffy, que se opõe diretamente ao governo mundial e os nobres mundiais, que são considerados os deuses do mundo. Assim como Sun Wukong era um rebelde que não aceitava ser submisso a ninguém, nem mesmo aos deuses, podemos também ver isso no Luffy, como quando ele acertou o soco no Sun Charles, que era um dragão celestial. O Rei Macaco Sun Wukong, em sua jornada, passa por muitas mudanças, adquirindo habilidades novas e mais fortes, lutando contra as forças do céu e sendo totalmente derrotado às vezes, encontrando companheiros leais e finalmente, no fim, alcançando a grandeza. Seus poderes divinos incluem força sobre-humana, velocidade e a capacidade de se transformar em 72 formas diferentes. Ele também impunha um bastão mágico que pode ser esticado ou encolhido. E mesmo enfrentando oponentes aparentemente imbatíveis, Sun Wukong sempre exibe uma certa brincadeira, gostando de lutar contra oponentes dignos e rapidamente se tornou conhecido em todo o mundo por causa disso. A jornada do Luffy segue esse mesmo padrão. Ele passa por muitas mudanças, adquire novas habilidades, é derrotado várias vezes, junta aliados que o ajudam em sua aventura e, no fim, também alcançará a grandeza, se tornando o Rei dos Piratas. Até mesmo o poder de Sishikar do Luffy é semelhante ao poder do Bastão de Sun Wukong. Além do fato de que agora com seu Gear 5, Luffy também pode assumir várias formas, ficando maior, menor, mais forte ou até mesmo assumindo formas aleatórias, o que é uma das habilidades de Sun Wukong. E um detalhe muito interessante é que a jornada do Luffy no primeiro capítulo começa no East Blow, o leste de One Piece, indo em direção ao oeste da Grand Line. O que eu achei bem curioso, levando em conta que o nome do romance que Sun Wukong aparece é chamado de Jornada para o Oeste. Então Luffy pode ter sua última transformação como a forma de um macaco. E eu não estou dizendo que ele irá se transformar em Sun Wukong, até porque a sua fruta é do Deus do Sol Nika. Sun Wukong é apenas um paralelo pra você entender como Luffy, desde o início, já tem conexões com o Rei Macaco. E talvez seja um pouco difícil pra você ver o Luffy se transformando em uma forma animal, mas apenas lembre que sua fruta é uma Zoan, e é possível se transformar em qualquer ser usando essas frutas. E além dessas pistas, ainda tem várias outras pistas nos provando disso, como as semelhanças de Luffy também com Hanuman, um outro Deus macaco. E o fato de que muitos dos ataques do Luffy possuem Kong em seu nome. Até mesmo seu ataque mais forte é chamado Bajirang, que é outro nome de um outro Deus macaco. E é por isso que eu acredito que a forma final de Nika realmente seja um macaco. Já vimos que as Zoans possuem três formas básicas, a humana normal, a híbrida e a forma besta completa. Luffy na sua forma Gear 5 me parece mais como a forma híbrida do Deus do Sol Nika, e não a sua forma completa. O que nos dá a possibilidade de realmente ser a forma de um macaco a sua forma final. Porque se você parar pra pensar, o macaco é o animal que mais lembra o tema sobre liberdade na natureza. E até agora ainda não vimos nenhuma fruta Zoan do Macaco, e nem próximo disso. Mas então, analisando a imagem de Nika original, também percebemos algo que pode vir a ser uma nova força para o Luffy. A sua lança e a sua espada. Ao longo de One Piece, já vimos Luffy várias vezes demonstrando seu interesse em armas. Como quando ainda era criança, e usava um pedaço de cano velho junto com Sabo e Ace. Quando se fantasiou para o Coliseu Corrida pegando uma espada, ou até mesmo quando pegou a espada Nidaiki Tetsu de Sukiaki em Wano. E claro, sabemos que Luffy prefere socar seus oponentes mesmo segurando uma espada. Mas não é como se ele não soubesse usar uma arma. Até porque boa parte de sua infância, como eu falei, ele lutou com um pedaço de cano. E como o Nika usava uma lança e uma espada, por qual motivo Luffy não a usaria. Ainda mais quando olhamos para Sun Wukong e até mesmo Hanuman, que também possuíam armas que eles usavam para lutar. Sun Wukong, como já vimos, também podia lutar usando o poder de sua imaginação. E ele possuía um bastão que podia se esticar, mas que ele também podia fazê-lo se transformar em qualquer arma que desejasse. Seja uma espada, um cajado ou uma lança. O que apenas nos deixa uma dúvida. Onde estão essa espada e essa lança que foram usadas por Nika no passado? E por mais que seja assim possível que elas realmente fossem armas reais, eu tenho uma ideia diferente sobre isso. No capítulo 1070, Luffy simplesmente materializa um óculos de seu cabelo. O criando a partir do nada. O que nos mostra que realmente, seu poder é baseado em sua imaginação. Mas também nos revela que ele pode criar praticamente qualquer coisa. Outro detalhe também muito interessante é que quando o usuário de uma fruta Zoan desperta, a vontade do ser de sua fruta fica mais forte e age em seu usuário. Podemos ver isso com Luffy sorrindo sem parar e fazendo brincadeiras quando entra na forma Gear 5. Então quanto mais poder Luffy conseguir usar de sua fruta, mais a vontade dela será passada para o seu corpo. Levando em conta que Luffy realmente ainda não chegou na sua forma final e o que vimos foi apenas sua forma híbrida. Quando Luffy finalmente se transformar em Nika completamente, a vontade da fruta alcançará o seu ápice. E como vimos pela demonstração do Deus do Sol Nika, que ele parece adorar lutar com uma espada e uma lança, é nesse momento que sua personalidade tomará conta de Luffy. E assim, Luffy influenciado por esta vontade, criará a sua lança e a sua espada. Assumindo assim, sua forma final. A forma do Deus do Sol Nika completa. Ver Luffy realmente lutando usando armas não é algo que está muito longe da realidade. Nos rascunhos do Oda para o Luffy após o time skip, ele desenha o Luffy em um deles com uma espada na cintura. Além disso, Luffy sempre teve conexões especiais com personagens mestres da espada. Como Shanks sendo sua figura heróica e parte de sua inspiração, Silver's Wally, que o treinou, e até mesmo Gold Roger, o seu maior ídolo que o inspirou profundamente. E claro, também o Zoro, seu braço direito, que deseja ser o maior espadachim do mundo. Assim então, Luffy obviamente não está destinado a ser um espadachim, isso é inegável. Mas todas as suas referências nos levam a pensar que ele usará uma espada ou uma lança. E sua nova forma Gear 5 contribui totalmente para dar credibilidade a essa ideia. Com isso, o último power-up do Luffy será literalmente o Deus do Sol Nika em sua forma final. Sua transformação em macaco sendo a forma completa de sua Zoan e a espada e a lança que Luffy estava acostumada a usar como suas armas. E que por meio da vontade da fruta, influenciará Luffy a também adquirir essas armas. Esse é o poder final de Luffy. E bom galera, eu realmente acredito que o Gear 5 não é a força final do Luffy, que é apenas a forma híbrida de sua fruta. E que ele ainda tem mais uma transformação para nos mostrar. E levando em conta esses prenúncios do Oda, a sua forma pode muito bem ser um macaco monstruoso, como os novos boatos andam falando sobre o Luffy. Além disso, o Nika também usava uma espada e uma lança. E seria muito legal ver o Luffy também usando essas armas. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, eu peço para você deixar o seu like. Essa é uma ajuda gigantesca que você dá para o canal. E também se inscreva no canal e ative o sininho, para assim você não perder nenhum novo vídeo. Porque estando inscrito, todos os novos vídeos vão chegar aí para você e você não perde nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.